Boa tarde. Não é novidade que quadrilhas agem na cidade roubando fios de cobre em várias áreas. Mas a polícia prendeu em flagrante na noite desta terça-feira, três homens depois de invadirem e roubarem cerca de 60 quilos desse material no pátio de obra da Arena da Amazônia. O material roubado estava em meio ao material de construção da empresa responsável pela obra da Arena da Amazônia. Ao todo, foram roubados três rolos de fio de cobre. A Arena da Amazônia tem um supervisor que faz a segurança do local e o supervisor notou a ausência desses cabos de cobre no local onde eles ficavam guardados. E percebendo esse fato, foi comunicado à polícia militar. A polícia militar fez algumas rondas no local e identificou esses três indivíduos com os cabos de cobre. Então foi uma ação rápida. Foram presos em flagrante Israel Costa da Silva, de 30 anos, Rodrigo Ramos da Silva, de 21, e Patrick Carlos de Oliveira, de 19 anos. Na delegacia, eles disseram que pretendiam vender o material roubado por 500 reais. Três guardadores de carros ali da frente do EMUAM, se aproveitando do fato de que ficavam ali diariamente, observando todo o ambiente, toda aquela região ali diariamente, verificaram a existência desses cabos de cobre na Arena Amazonas, numa situação em que eles poderiam furtar esses cabos de cobre. Todo o material já foi periciado e devolvido para a empresa construtora da Arena. Os suspeitos foram indiciados por roubo qualificado e encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A chuva desta terça-feira causou danos e prejuízos para 160 famílias de Manaus, a maioria na zona leste da capital. Alguns moradores tiveram as casas arrastadas pela chuva e vão ter direito a receber a ajuda da prefeitura. Dona Maria não esquece os momentos de aflição quando viu a casa invadida pela água. Ela e o marido de 79 anos, que tem dificuldades para andar, tiveram que ser resgatados pelos vizinhos na hora da chuva. Vem aqui em mim, dei uma água aí na frente da minha casa e custou a secar. O meu marido levaram ele nos braços para colar, ficou lá até baixar a água para a gente vir mesmo. Não é brincadeira não. Dentro de casa, oito anos que eu estou sofrendo aqui nessa vagação. Oito anos, não é brincadeira não. Depois do susto, hoje o dia foi para limpar a lama, retirar o lixo trazido pela água e ver o que sobrou depois da tempestade. Dona Vanderlane ficou com a casa embaixo d'água e perdeu vários objetos. Documentos, cama, geladeira, televisão, todas as minhas coisas. Eu sei nada, entendeu? Tenho meus filhos, como é que eu vou ficar? Querer que me ajudasse. O bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, foi um dos mais atingidos da cidade. 82 famílias tiveram as casas tomadas pela água. 12 ruas ficaram completamente alagadas. O desespero foi grande. Muitas pessoas improvisaram embarcações para se salvar. Na rua Traíra e Piau, o ígarapé transbordou e a água ficou na cintura dos moradores. Ficaram todo mundo andando de isopor, tirando as coisas que podiam tirar. Uns dormiram na casa dos vizinhos e outros foram para o colégio, para os abrigos e tudo mais. Mais de 160 famílias foram prejudicadas pela chuva. A maioria delas perdeu móveis, roupas e eletrodomésticos. Todas já foram cadastradas pela Semazde. No bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste, quatro casas foram arrastadas pela Força da Água. As famílias já foram inseridas no programa Aluguel Social da Prefeitura. Todas essas famílias que foram atingidas, nós conversamos, viu uma situação de cada uma. A grande maioria, por suas casas serem boas casas, retornaram para casa para fazer a limpeza e continuar com medo de alguém entrar e fazer um assalto, alguma coisa assim. Outras famílias, elas optaram em ir para casa de pai, de sogro, de sogra, de algum familiar, no sentido de passar a noite, mas retornar hoje para suas casas. A chuva também veio acompanhada de ventos fortes. No centro de Manaus, o rio agitado e as rajadas de vento causaram o naufrágio de três barcos na Manaus Moderna. Apesar do acidente, ninguém se feriu. Foram mais de oito horas de chuva e noventa e três milímetros de água durante todo o dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, do início do mês até terça-feira, choveu na capital o acumulado de duzentos e cinquenta e cinco milímetros. Este valor já ultrapassou a média prevista para o mês inteiro de novembro. Normalmente deveria chover entre cento e trinta e nove a cento e oitenta e cinco milímetros em Manaus. Já passamos de duzentos e cinquenta milímetros. Então já dá para dizer que choveu acima da média. Durante a chuva, os ventos chegaram a cinquenta e dois quilômetros por hora na zona oeste, quarenta e oito na zona sul e quarenta e três quilômetros por hora na centro-sul. As rajadas de vento foram tão fortes que três barcos naufragaram no porto da Manaus Moderna, no centro da capital. Bom, no momento do ocorrido, poucas pessoas estavam dentro da embarcação. Elas estavam sendo preparadas para a viagem, mas rapidamente as pessoas evacuaram as embarcações e não houve alteração nenhuma, nem sem perdas. Segundo testemunhas, os passageiros se preparavam para embarcar quando aconteceu a colisão entre as embarcações ainda ancoradas. Várias mercadorias, malas e objetos dos viajantes ficaram embaixo d'água. Ninguém se feriu, mas muita gente ficou assustada. Para esta passageira, as mais condições do porto podem ter contribuído para o acidente. As pessoas pedem por porto e não tem onde se ficar. Todas as pessoas estão molhadas, perderam-se tudo. E cadê o deputado, cadê o porto, cadê a capitania marinha? De acordo com a Defesa Civil, mais de 70 ocorrências foram registradas na tarde de terça-feira. E é bom ficar atento ao clima, porque a previsão é de mais chuva para os próximos dias. E aí nos próximos dias pode haver mais chuva, ventos fortes, rajados de vento, trovoadas, descargas elétricas. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira na capital e nos municípios do interior. Em Manaquiri, o tempo nesta quinta-feira vai ser encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Em Parintins, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Já na capital, o tempo também terá pancadas de chuva. A mínima deve chegar a 23 graus e a máxima a 32 graus. No próximo bloco do Ban de Cidade, comércio movimentado no feriado. E veja também, furacos no Distrito Industrial continuam atormentando a vida dos motoristas.